Sexta-feira, primeiro dia da maratona, fim de semana. Eu já li durante meia hora o livro The Batsy, do William March, e o meu objetivo para hoje é terminar o livro. Não são muitas páginas por isso. E as letras são... não tão bem irrazoáveis, portanto eu acho que é possível. Se não mudar o sono, e se entretanto para adormecer, é dado perfeitamente para fazer. Até o próximo update! É sábado, eu entretanto já terminei de ler The Batsy, agora vou pegar o nome da rosa do Humberto Eco. E vou tentar ler aquilo que está entre os dois marcadores de livros. São nove da noite de sábado, segundo dia da maratona. Hoje acabei o The Batsy, li um conto do Sourland, da Joyce Carol Oates. Estou a ler o nome da rosa. E agora vou editar o book haul deste mês que gravei... Onde é que eu gravei? Mas gravei esta semana. E pronto, é isso que eu vou fazer agora. É isso que eu vou fazer agora. No domingo não fiz grandes updates, mas por isso mesmo hoje venho fazer uma espécie de resumo de tudo aquilo que se passou durante a maratona Lê Combestíveis. Na sexta-feira li entre as nove e as nove e meia, meia hora, o The Batsy e depois à noite li... À noite? Já de madrugada. Li 90 minutos The Batsy, mas não o terminei. Depois, no sábado, entre uma ideia e a uma, li 50 minutos. Depois, entre as três e as três e meia, li mais 30 minutos. E foi aí que terminei o The Batsy de William Marsh. Depois, entre as seis e as sete, li mais meia hora e li o nome da rosa. E penso que tenha sido essa hora que eu fiz o update. Depois, entre as sete e as oito, li 45 minutos e li um conto do livro Sourland, da Joyce Carol Oates. O conto foi o The Bating e foi um conto assim um pouco difícil de ler. Aliás, todos os contos deste livro são um bocadinho, como o título indica, um bocadinho amargos de se ler. Depois, à noite, entre as onze e a meia-noite, mais 45 minutos em que li o nome da rosa. Pelo madrugada adentro, li durante 120 minutos, entre as minhas três da manhã. Li alguns contos do Gothic Tales, cinco contos mais especificamente e a introdução. Entre as três e as quatro, li mais meia hora em que peguei no The Turn of the Screw, do Henry James. No domingo, não li muito. Entre as três e as quatro, li meia hora. Foi quando li Os Vampiros, do Filipe Melo e do Juan Cavia, a qual dei cinco estrelas. Depois, entre as seis e as sete, li mais 40 minutos em que peguei no nome da rosa. Novamente, madrugada, entre a uma e as três e tal da manhã, li 130 minutos. O The Turn of the Screw, do Henry James. Aliás, o meu objetivo foi terminar o rei do livro. O rei do livro, não. O rei do conto. Já andava com esta história um bocado enganhada já há algum tempo. Li um total de onze horas e trinta e cinco. Não chegou, ali por meia hora, não chegou às doze horas. Mas estou satisfeita, li um pouco destes livros todos. Terminei o The Bad Seed, que já tinha começado. Faltava mais de metade quando começou a maratona. Li uma banda desenhada. Avançei na leitura do O Nome da Rosa. Li mais um conto do Sourland, da Joyce Carol Oates. Comecei um novo livro de contos. E terminei um conto clássico para o Outubro Vitoriano. Portanto, eu acho que foi um fim de semana de boas leituras. De que acho que foi bastante, com muito sucesso. E que, Dora, quando é que é o próximo fim de semana de leituras? Eu acho que este resultou muito bem. E vocês também participaram no Lê Como Estiveres. Digam-me o que é que leram. Digam-me nos comentários. E até ao próximo vídeo. Digam-me nos comentários.